Gente, domingo aqui e tá um calor danado. Na verdade agora deu até uma refrescada porque tá caindo uma chuvinha, são exatamente 5 para as 4, mas até umas 2 horas da tarde tava insuportável desde de manhã cedo. E como agora deu uma refrescadinha, o Silvio pegou aqui a fruta pão do pé, bonita né, e aí eu vou cozinhar. Pra comer e tomar café, manteiguinha. Prontinho. Agora, cozidinho, vou colocar aqui no prato. Hum! Vou mostrar pra vocês agora a textura que a fruta pão fica, gente. Eu gosto bastante, tem gente que não gosta. O meu marido, principalmente, não gosta. Mas eu amo, eu cresci comendo isso aqui. Onde eu morava lá com a minha mãe, um vizinho tinha o pé e ele sempre dava pra gente. Eu gosto bastante, ó, bem macinha, tá vendo? Lembra o sabor do arrimpim, só que a textura é um pouquinho diferente. Mas é bem suave, bem gostoso. E essa fruta, eu acabei descobrindo depois com o tempo que ela pode ser comida também madura, né, sem levar ao fogo, sem nada. Ela tem o tempo que tem que esperar ela madurar e aí dá pra comer. Porque eu não gostei, eu provei, mas não gostei. Eu prefiro assim. Gente, o tempo tá virando muito rápido todos os dias aqui. Sempre nesse horário ali, ó. Depois de duas horas, três horas, quatro horas começa. Olha que louco. Olha ali como que tá preto. E a gente vê, ó, viu os raios caindo. Aqui, cai muito raio. Aqui próximo, aqui na telha. Então quando começa a chover muito, eu vou lá pra dentro. Como tá pra aquele parte de lá, ainda dá pra me dar uma limpada aqui na varanda antes de chover. Tá cheio de terra. Mas olha isso. Meu Deus, tá muito preto. As nuvis estão super carregadas. Tomara que o pessoal que estiver na cachoeira, né, tenha consciência e saia. Porque o pessoal é cisma de ficar. Olha. As crianças berrando aqui, ó. Não pode ouvir minha voz. Já estão querendo leite. Eu já dei. Não tem nenhuma hora. Vai esperar mais um pouquinho. Hoje faz seis dias, gente. Que essas criaturas nasceram e foram abandonadas pela mãe. E eu tenho que cuidar. Ele vai ficar esperando aí. Deixa eu terminar de varrer aqui antes que chove. Deixa eu terminar de varrer aqui antes que chove. Deixa eu terminar de varrer aqui antes que chove. Deixa eu terminar de varrer aqui antes que chove. Deixa eu terminar de varrer aqui antes que chove. Deixa eu terminar de varrer aqui antes que chove. Deixa eu terminar de varrer aqui antes que chove. Deixa eu terminar de varrer aqui antes que chove. Deixa eu terminar de varrer aqui antes que chove. Deixa eu terminar de varrer aqui antes que chove. Deixa eu terminar de varrer aqui antes que chove. Deixa eu terminar de varrer aqui antes que chove. Deixa eu terminar de varrer aqui antes que chove. Deixa eu terminar de varrer aqui antes que chove. A CIDADE NO BRASIL Terça-feira, quase que véspera de carnaval, né? Bom, a pretensão da gente é ir pra casa de praia na quinta-feira pra não pegar tanto engarrafamento no final de semana. Ai, deixa eu chegar pra cá que os porquinhos não podem escutar minha voz. E eu vou falar pra vocês, eu tô com muita, muita, muita vontade de fazer uma besteira. Gente, eu tô com muita vontade de cortar meu cabelo. Já tem muito tempo isso e eu acho que hoje eu vou me encorajar e vou tentar cortar em casa. Ó, não sei o que vai acontecer, se ficar ruim eu vou pro salão pra ajeitar, mas eu quero muito, muito cortar ele, curtinho, porque assim... Então, vamos ver se eu vou ter coragem de postar esse vídeo aqui pra vocês. Então, pra vocês terem a ideia do tamanho, ó, coloquei aqui um rabo de cavalo. Pra me encorajar, vou tomar mais um pouquinho de café. O dia hoje dá sim. Não tá aquele solzão, mas tá ótimo, porque tava calor demais. E é isso. Opa, eu acho que eu descobri alguém fazendo um ninho novo por aqui. Peraí. Olha, tem alguém com um ninho por aqui. É uma rolinha. Bem ali, ó. Olha que fofura. Acho que dá pra vocês verem, né? Que bonitinha. Ah, amor deus. Bom, gente, eu vou mostrar pra vocês mais ou menos aqui, como é que tá meu cabelo, tá? E assim, na verdade, ele tá bem quebrado, até que... Se fosse pra eu tirar todo quebradinho, eu ia ter que ficar com ele juntinho, né? Mas eu vou tentar deixar ele no ombro, um pouquinho mais. Só que eu vou cortar um pouquinho pra baixo, pra não comer o risco de dar erro. E depois eu vou acertar. Se ficar ruim, eu vou pedir a ajuda de um amigo pra ajeitar meu cabelo, tá? E aí Tchau, tchau. Amém. 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 Agora eu vou molhar ele e vou seguir o corte que eu vi no YouTube. O resto vai dar tudo certo. Bom, voltei com o cabelo bem úmido e vou seguir no vídeo aqui com a menina que curtou o cabelo e o cabelo dela ficou lindo. Do corte de chanel, então eu vou deixar o canal dela pra vocês se quiserem se encorajar também, tá? Bom gente, adiantando, se você não tiver certeza, não faça, por favor, tá? Eu não tô ligando muito não, se eu tiver que ficar careca eu fico. Se eu tiver que ficar me chanel, sempre tem essa beijar aqui pra ficar me machucando, nem vai lo que ela. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Mas tá bom. E acho que eu vou fazer uma escova. Pra ver como é que vai ficar com a escova. Porque eu acho que com a escova vai mostrar mais os defeitos. É, vamos ver. Agora daqui pra frente. Meu cabelo ele cresce bem rápido. Mas eu não tô pensando em deixar ele muito grande mais não, gente. Porque meu filho adorou. Meu marido também. Meu filho falou que eu fiquei muito nova. Mãe já ficou muito nova. Então, bora ver. Minha vontade era até... Deixar mais curtinho aqui. Mas aí já faltou coragem. Porque eu fiquei com medo de eu errar muito, né? Mas tô adorando. Ah, adorando. Tchau. 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 Tchau.